Me chamo Alexia Bloch, tenho 36 anos de idade. Eu me chamo Ramona Tainá, né? Meu nome é Roger Tuma, eu sou tatuador, sou homem trans. Eu acho que quando você nasce com um órgão genital masculino, mas a sua identidade é feminina, esse preconceito já vem de berço. Só sabe quem tá na pele, quem tem alguém na família. Eu não, praticamente assim, eu não escolhi isso pra minha vida, não decidi se é assim, eu já nasci assim. A gente não quer ser aceito, a gente só quer ser respeitado. Eu não quero ser respeitado por ser trans, eu quero ser respeitado por ser pessoa, como você, como qualquer outro. A carteirinha social já foi um avanço muito grande, né? pras meninas daqui de dentro do Estado. Tendo esse uso do nome social na carteira de identidade, no RG, no cartão do SUS, é de suma importância pra muitas pessoas que nasceram com o nome de João, mas se tornaram Maria. Nós existimos, nós estamos aqui. Nós somos população, nós pagamos impostos, nós trabalhamos. Precisamos de respeito.